Eu tô gravando o D-Vlog aqui, com o T-X, tô sincero eu, você tá sincero né, diz um oi pra galera, não dizer nada não né, tô aqui com o D-Vlog de o T-X jogando, jogando não, soltando pipa porque vai ser o primeiro D-Vlog desse canal, BTS, esse negócio, e daqui a pouco o T-X, não sei se vai pra minha casa, nós vamos gravar uma nova série, Em Busca dos Sonhos, tá lendo? Em Busca dos Sonhos, vai ser uma série muito top, uma série muito top, né velho, T-X também vai participar dessa série, não vai deixar isso, claro, E ele tá sem camisa, primeira vez que vocês vêem ele e sem camisa ainda, que é isso hein? T-X é ruim demais T-X é ruim demais galera, eu também não sou bom muito de pipa não T-X é muito bom, nossa, ai, ué, esses galhos aqui, ué, o D-Vlog já tá lá em cima velho, não sei se vai dar pra mostrar, Eita cuzão, não vai dar não, não sei colocar azul velho nessa porra, então vem cá Mou, que mano tá brava, o que? Eita cuzão, o que? Cara burro O que? Não, não sou nesse não, tá só deu Ah, consegui, consegui Consegui, ó Consegui Não sei se vai dar pra mostrar, não Agora como é que desfoca Ah, consegui, consegui Desfoca Então vamos ver aqui Agarrou? Tem pouco espaço pra mim, vai dar, não? Casar em mim de tirar água Vai estar até aqui? Ai, não Olha a pintura que eu mato no lagar ali, ó O cara nem tenta Ah, não, não vou O quê? Ai, não Vai lá Agora eu vou mostrar o Marco Turo e soltando pipa Porque aquele outro lá é mestre Vamos lá, vamos ver o Marco Turo de novo, galera De novo, ah, de novo porque eu fiz outras gravações também Espera aí, cuzão Enquanto eu vou mostrando você soltando pipa Vai conversando aí com a galera Se você vai ter o seu segundo vídeo aí De quê? Vai ser de pipa, de alguma coisa Vai ser de quê? Guerra Hein? Galera Galera O TX não sabe quando ele vai lançar o segundo vídeo do canal dele Sábia Desceu Tá sem... 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 Hã? Tá sem... Ih... Leva lá pra mim Hã? Leva lá pra mim Eu seguro aqui pra gravar Acabou, mano Vai Peraí, 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 peraí Vai Não passa do fim, não Vai Leva Olha Fica olhando pra lá Se você vai passar do fim Tá bom Peraí Vocês ficam pra segurar o telefone Peraí Olha Ergue aí Solta Óbvio Bora Pode deixar Seis minutos já Vai ter até dez minutos mais ou menos Né? Sim, vi Mota que é isso que não, vi Ah Você não é um bom pipeira, né, cara? Né? É Galera, eu não gosto Galera, eu não gosto muito de pipa Mas um dia eu vou fazer Tipo uma disputa de pipa Ô Ô Vou erguer lá de cima Fica do fim Vou erguer lá de cima Lá é pior ainda Lá é pior ainda Não vai laçar Vai laçar Eu te disseram ou não? Você tem a árvore, ó Não, eu tô aqui, menino Falta um piqueira Ô Tá com a minha lata por cima do pique A pique de fora, viu? Tá com a minha lata de pipa Eu te disseram ou não? Eu te ensino Não vai laçar Eu te ensino 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 É pra passar a unha, Zé? É pra passar a unha? É pra passar a unha? Não quero arder aqui, né? Já nasceu, né? Por que que vier a seró? Não corda assim, não, né? É pra passar a unha, Zé? Não vai dar pra nem derguer aí, né? Tem bambu? Quê? Você tem bambu? É. Vamos lá olhar pra mim? Quê? Pega o Arthur, ó. Pega o bambu. Ô, meu Arthur! Vem cá! Fala, babaca. É pra mim? Tá com a unha? Hã? Não dou não. É. Acho que é bambu que eu faço. Ah! Cê tem bambu? É. É que bambu é teu. Hã? Então, galera, tá confirmado. Nós vamos soltar a pipa. Eu, o TX e o primo dele, que eu esqueci o nome. Qual que é o nome dele? É Guilherme. Hã? É Guilherme. Guilherme? Nossa, mesmo nome do meu primo. Que coincidência. Não sei se eu coloquei. Quer que eu leve, né? Segura, deixa eu pegar. Hã? Segura assim, ó. Segura assim, ó. Segura aqui embaixo, aqui, ó. Não, porque tá assim aí. É assim? É. Levanta aí, ó. Levanta, levanta. ? Levanta. Levanta, levanta. Então galera, vai ter a parte 2 Já tá muitos minutos Já tem muitos minutos Então falou, até o próximo dele Falou, tchau